Olá, então. Bom dia a todos, novamente. Bom dia a todos que estão aqui na aula presencial e está na aula remota também. Vamos dar início à nossa aula de derivados. Conteúdo da segunda parte do curso. O curso de cálculo 1, ele começa ali com limites de função, né, a nossa emenda. E agora a gente começa a trabalhar a parte de derivados. Bom, por onde eu posso começar? Sobre esse assunto. Se eu posso dizer a grosso modo o que é uma derivada, a primeira coisa é vocês têm que pensar no contexto de que. Quando você tem um problema na vida, de forma geral, e na engenharia principalmente, você vai fazer algumas perguntas relacionadas à questão da variação. Então, onde eu quero chegar? Quando você tem um problema, por exemplo, de engenharia, existem problemas em que existe uma variável. E, às vezes, o problema não tem variável em si, não é constante. Por que isso? Porque, no meio dos problemas, obviamente, você vai pensar o seguinte. Por exemplo, quando você vai trabalhar na matemática financeira, vamos dar um exemplo. Numa empresa ou numa mineradora. Quando você trabalha, por exemplo, por questão de lucro dentro de uma mineradora. Provavelmente, essa entidade, ela vai ser uma entidade que varia ou que é constante? O lucro é constante? Nunca, né? Despesa é constante? É despesa. Constante ou não? No sentido da palavra do português, constante pode ter dois grupos de sentido, né? Constante é aquilo que se repete várias vezes. Realmente, sempre vai ter despesa, né? Mas nunca vai ser uma despesa constante, é uma despesa variável, porque um mês pode ter uma despesa X, no outro, dois X, no outro, três X. Então, nunca é fixo o valor. Então, é constante nesse sentido, né? Então, quando a gente fala que algo é constante, é quando não varia, tá? E as coisas que variam, tudo que você pensar no sentido de uma aplicação que varia, então vai existir uma taxa de variação. O que é taxa de variação? É o quanto varia. Tem coisas que variam poucos, tem coisas que variam mais do que outras. O que vai determinar isso é uma taxa. O que é uma taxa? É um valor que determina o quanto ela varia. Simples isso, simplesmente isso. Se eu fosse começar a história sobre derivada, primeiro eu preciso explicar isso pra vocês. Que, a grosso modo, eu posso dizer que um dos conceitos de derivada é encontrar a taxa de variação de certo problema. E um problema, normalmente, ele tem muitos problemas que tu consegue definir por uma função. Então, se tu consegue aquele problema que você tem lá, definir por uma função, então, naquela função, tu pode ir em busca da taxa de variação daquela função. Saber o quanto ela varia. Essa taxa de variação é a própria derivada. Só que derivada, no sentido geral, até eu falei no início, derivada é um verbo. Você vai dizer, eu derivo. É uma ação, você vai agir sobre a função e ela vai mudar, né? Ou não, né? Tem derivadas que vai ser ela mesma. Mas, é encontrar de uma função uma taxa de variação. Isso é, vamos dizer assim, um dos conceitos. Já falei isso algumas vezes. Na matemática, a gente coloca dois aspectos de forma geral para a teoria da matemática. Muitas coisas você pode definir e muitas coisas você pode conceituar. Quando a gente fala que vai definir algo, você precisa dizer exatamente o que aquilo é. Então, por exemplo, vou definir o que é derivada. Então, quando eu falar, pô, derivada por definição é isso. Então, eu tenho que deixar bem claro o que é, sem ter ambigüidade, sem ter nenhum problema de contradição. Está bem definido. Quando eu conceituo, aí eu já estou dando aspectos daquela propriedade. Por exemplo, vou conceituar a derivada. Então, são propriedades que a derivada tem. Isso de forma geral. Por exemplo, quando eu vou definir um ser humano, eu posso dizer que a definição de ser humano é um ser vivo. Isso não é a definição, isso é conceito. Porque existem outras coisas que também são seres vivos. Existem animais. Existem outras coisas que você define como ser vivo também, mas não é o ser humano. Então, eu estou dando conceitos. O ser humano tem cabeça. Isso é conceito. Não é a definição. Tem outras coisas também. Então, na matemática é isso. Quando a gente fala assim, olha, estou conceituando a derivada. Então, eu estou dizendo que a derivada pode ser a taxa de variação. Pode ser também definir o quanto a função varia. Naquele ponto, eu vou explicar isso melhor. Mas existe uma definição formal de derivada. Tipo, a definição formal é essa. E os conceitos são esses. E as aplicações são essas. Então, na matemática e no cálculo de forma geral, você... Eu posso definir muito bem como é a estrutura de uma teoria dentro da matemática. Primeiro, você dá as definições. Antes das definições, a gente poderia dizer que existe... É, não, podemos começar. Você dá as definições que são necessárias. Vou definir o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Ou seja, explicar o que é cada coisa. Depois das definições que você tem, você consegue encontrar propriedades. Algumas propriedades precisam ser demonstradas e existem outras propriedades que não precisam ser demonstradas. E a gente chama de axioma. Os axiomas são aquelas afirmações que vêm da definição que, de certa forma, não precisam de uma demonstração para você entender. Que nem, por exemplo, na geometria. Na geometria, quando a gente vai... Um axioma, por exemplo. Primeiro, quais definições da geometria? As definições da geometria é o que é uma reta. O que é um plano. O que é um ponto. O ponto já é conceituado. Aí, depois disso, vem as propriedades. Na geometria, por exemplo, tem uma propriedade que diz o seguinte. Se existe uma reta e um ponto fora dela, se existe uma reta e um ponto fora dessa reta, olha o que é um axioma. É uma afirmação. Olha o meu axioma. Existe, então, a conclusão do meu axioma. Existe, então, uma única reta passando por esse ponto que é paralela à reta de baixo. Isso é um axioma. É uma afirmação que eu faço, mas que não é necessária de demonstração. O que é uma demonstração na matemática? É deixar bem claro por que isso é verdadeiro. Vai que o meu desenho aqui está bem. Não está tão sugestivo. Eu estou dizendo que se existe uma reta aqui embaixo e um ponto fora dela, em qualquer lugar do espaço que você coloque esse ponto, só vai existir uma única reta passando por esse ponto, que é paralela à reta de baixo. Essa é uma afirmação pesada até, né? Mas ela não precisa de demonstração. Então, a gente diz que é um axioma. Então, como você pega na matemática, começa as definições. Aí, depois, começam a vir as propriedades que são axiomas, que não precisam de demonstração. Depois, vem os teoremas, que são aquelas que precisam de demonstração. Que nem o teorema de Pitágoras. Um triângulo retângulo, quadrado hipotenusa, é igual à soma dos quadrados catetos. É uma afirmação também, só que ela precisa de uma demonstração. Tem que explicar por A mais B todo um processo por que aquilo é verdadeiro. Depois disso, vem os resultados, das aplicações dessas propriedades. Para que serve isso? Isso eu posso usar naquilo, ou seja, onde eu vou aplicar. E assim se forma a teoria de qualquer conteúdo na matemática. Então, construir um livro na matemática, às vezes, é fato. Esse é o roteiro. Fazer definições, propriedades, axiomas, teoremas e aplicações. Assim como fazer também... Eu acho interessante que quando você faz matemática, estuda matemática, pode usar muitas coisas da matemática para todas as outras áreas, mesmo que não seja necessariamente de forma direta. Assim como você vai para outras áreas, como já também fui, já fiquei navegando em outras áreas, eu consegui, com essa mesma teoria lógica, de raciocínio lógico, ter facilidades também em outras áreas, usando, assim, muito a estrutura lógica mesmo. Não necessariamente os conteúdos, só a estrutura lógica. Então, o que acontece? Eu preciso, quando eu vou fazer uma aula aqui, preciso pensar ali. Primeiro, eu tenho que dizer, o que é derivada para você? Estou aqui introduzindo, talvez ainda está meio obscuro, mas derivada, o professor falou até agora, que é uma taxa de variação. É um desconseco de derivada. Ou seja, é uma característica de derivada. Mas a definição formal não é essa. A definição formal, na verdade, envolve o conteúdo anterior, que foi limite. A derivada, na verdade, ela é um limite. Mas por que é um limite? A gente tem que entender bem. A definição formal de derivada, ela não é tão básica assim de entender. Mas também não chega a ser tão complexa. Você precisa ficar bem atento. Existem conceitos e conteúdos que são no ensino médio, na hora que a gente trabalhar aqui, agora, que a gente vai precisar. Mas eu preciso demonstrar para vocês o que é, para vocês saberem de onde vem a derivada. A derivada, ela não tem como agora fazer, como eu sempre falei, o curso é de engenharia. Então, muitas horas eu tento analisar o que é necessário passar de forma mais detalhada. O áudio está ok aí, eu nem perguntei para o pessoal aí do chat, mas só o conflito. Então, tem horas que eu defino, olha, isso aqui eu acho que não é tão necessário que eu conseguiria fazer demonstrações ou dizer de onde vem de uma forma mais profunda, né? Então, a gente usa de forma mais direta. Só que não é toda hora que a gente vai fazer isso. Tem, por exemplo, a definição de derivada é essencial, é necessária, porque você precisa saber de onde ela vem mesmo, porque você vai usar ela de uma forma muito frequente. e aí, se eu não explicar a definição, realmente você não vai saber de onde ela vem. Tipo, o limite, eu não fiz uma definição formal, mas eu dei a ideia intuitiva. E a ideia intuitiva te ajuda a entender de onde ela vem. Então, de onde vem o limite, né? Não é a definição, mas é um conceito que eu mostrei, usando a ideia intuitiva. Mas existe uma definição formal para limite. que eu anulei isso do nosso conteúdo, de certa forma. Por conta do seu curso de engenharia. Envolve uns Epsons e Deltas lá, que até eu, quando eu estudei a primeira vez, eu ia lá no curso de matemática. Sofria muito. Quando você tiver um professor que fala, resolve esse limite por definição, vocês estão lascados. Porque... A depender do limite, o negócio é punk, achar o limite por definição. Mas derivada, eu vou mostrar aqui como é que se faz por definição. Vou cobrar também, vai ter uma questão na prova, dizendo assim, derive por definição. Então, se tiver quatro questões, vai ter pelo menos uma que vai ser por definição. Só que derivada não é tão complexa como a definição de limite. Vocês vão ver que é mais tranquilo. Apesar de não saber, né? O outro processo de limite, mas é bem tranquilo. É só ficar atento. No primeiro momento, você vai ficar talvez, né? Talvez entendendo nada. No segundo também, mas aí já vai passando, né? Aí, quem sabe, lá para o sexto momento, sétimo, vigésimo, por isso que vem os exercícios. Então, fica bem atento. É o seguinte. A ideia de derivação, ela vai depois além. A gente vai ficar só trabalhando a parte conceitual, né? Isso aqui é uma questão. E depois a gente vai aprender como derivar de uma forma mais direta. Como é que é derivar direto? Tipo, tu te dá a função e tu vai só pá, resposta é tão. Pá, resposta é tão. Não vai precisar fazer a definição. Então, por isso que é o primeiro processo agora a gente aprender por definição. Depois, aprender as propriedades para a gente resolver em uma, duas linhas apenas, sem precisar apelar para o limite. O limite só vai ser necessário na definição. Então, já estou deixando até claro. Na prova, deriva a função abaixo, vírgula, por definição. Então, tu já sabe que tem que usar limite, como eu vou explicar. E aí, as outras questões, duas, três, quatro, vai ser derive só. Não vai ter a palavra por definição. Então, você vai poder fazer de uma forma mais direta. Também eu vou ensinar as propriedades, as regras de derivação. A gente chama isso, regras de derivação. Então, fazer pela regra, aí é mais rápido, é mais fácil, mas precisa executar, está treinando, embora caso, a gente vai ter várias aulas derivadas para aprender todas essas regras. O áudio está o fim, né? Vamos lá. Então, é o seguinte. Pega uma função qualquer, imagina, para a gente começar a definição, vamos imaginar que existe um gráfico de uma função S. Vamos supor que aqui, está o plano cartesiano, o que a gente vai fazer agora é a definição de derivada. Pega uma função, vamos supor que o gráfico dessa função seja assim. Essa é a minha função F de X. A derivada, na verdade, ela é calculada pontualmente. A cada ponto existe uma derivada, só que depois a gente vai aprender que a gente pode fazer a derivada geral da função. Então, mais inicialmente, você tem que pensar que a derivada é calculada num ponto. Ok? Então, é o seguinte. Imagina que aqui tem um ponto. Eu vou chamar esse ponto de A. como é uma definição, não posso ficar só fazendo um exemplo numérico. Preciso fazer de uma forma generalizada. Então, imagina que esse A é o número. Esse A podia estar para o lado esquerdo aqui também, só porque o gráfico aqui está sugestivo. Então, imagina aqui. Esse é o ponto A. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá só para facilitar o meu desenho. Aqui é o ponto A. Quando eu venho aqui na função, existe a imagem do ponto A. Bem aqui no Y. Esse é chamado de F de A. Se aqui for 1, esse é o F de 1. Se aqui for 2, é o F de 2. Não estou preocupado aqui em dizer qual é o valor exato. Vamos fazendo de forma geral. De forma generalizada. aí é o seguinte. Está aí o ponto A. Deixa eu ver. Eu posso abordar isso de várias formas. Estou aqui analisando como vou proceder daqui para frente, que é um ponto de... É, vamos lá. Então, imagina o seguinte. Imagina que tem um outro ponto aqui na frente. Bem aqui. Esse ponto, não vou dar um nome para ele ainda, mas ele vai ter uma imagem também. Já já vou dar um nome para ele. Aqui. Se eu chamar ele de B, vai ser R de B. Mas não vou chamar de B não. Só estou dando exemplo. considerando esses dois pontos aí, então, no gráfico, se eu ligasse eles dois, ia ser uma reta. Se eu ligar aqui, existe uma reta passando aqui. e queria trazer uma régua, uma régua grande em casa, esqueci. Eu imagino que se você ligar esses dois pontos, e de vermelho aqui, no vídeo está aparecendo tão claramente, mas tem uma reta aqui passando por esses dois pontos. Vamos fazer o seguinte, que o vídeo está muito ruim aí no desenho. Deixa eu melhorar aqui. Não tem problema você fazer do jeito que está fazendo aí. Só faz aí a adequação do seu desenho. Não tem problema nenhum. Fazer o seguinte, já fazer mais curva para ficar mais claro para o desenho. Vamos colocar o A para cá. Não tem problema nenhum do jeito que a gente estava fazendo. É só questão mesmo de visualização. QF de A. aqui é o outro ponto que eu escolhi. Ainda não dei o nome. Então, se você pegar esses dois pontos e ligar ele, vai ter como se eu tivesse dado um zoom, né? Uma reta passando por esses dois pontos aqui. Essa reta, ela pode ser chamada, tem um nome para ela. Quando é uma reta, corta uma curva. Em dois pontos, ela tem um nome. Alguém lembra desse nome? Outra aula foi o seguinte, se você tem uma curva, tem uma curva e a reta passa por um único ponto daquela curva, tem uma curva aqui. Aí a reta passa por um único ponto. Essa reta é chamada de reta tangente. Não esquece disso. Reta tangente. Se ninguém lembrar, lembra de uma piada que um dia o Seno chegou no banheiro e o Cosseno estava lá dentro do banheiro e o Seno perguntou. Bateu na porta lá. O que ele perguntou? Na verdade, a piada não é nem o que perguntou. O Seno bateu na porta e o Cosseno estava no banheiro e o Cosseno só respondeu. Tangente. Entendeu? Porque tangente é Seno sobre Cosseno. Então, a reta, só que a reta tangente, a gente chama de reta tangente, quando tem uma reta que ela tangencia a curva ou o círculo. No ensino médio, fundamental, você trabalha um círculo e uma reta tangente é um círculo. Mas isso não se aplica ao círculo. Qualquer curva e ela passando por um único ponto, a gente chama de reta tangente. quando a reta corta em dois pontos, lembra que no ensino médio tem um círculo, uma reta cortando em dois pontos. Essa reta é chamada de reta secante. Se não lembrar, tem outra piada, mas eu não sei qual. O diabo tem gente que botou a roupa no sol e a roupa estava secante. Essa daí é impressionante. sem graça. Bom, reta secante é quando corta dois pontos. Aí é o seguinte, essa reta em vermelho aqui é a reta secante. O meu ponto de que eu comecei aqui os trabalhos foi o ponto A. Eu estou me perguntando qual é o meu objetivo. É descobrir a derivada, a definição da derivada no ponto A. Porque a derivada ela começa sendo o ponto A, o que eu falei. Depois eu me pergunto quanto é a derivada no ponto B, no ponto C e em outros pontos. Mas eu vou agora em busca de encontrar a definição de derivada no ponto A, nesse ponto aqui. Essa reta em vermelho, ela está reta secante. Eu posso fazer a seguinte pergunta. O que eu poderia fazer fazendo aqui a reta secante é esse pincel aqui. O que eu poderia fazer com essa reta para ela? O que eu teria que fazer para que essa reta secante se tornasse uma reta tangente? Só que mais que isso, não é só uma reta tangente, de tal forma que ela seja tangente no ponto A. Ou seja, ela tem que virar isso aqui, uma reta que passa por aqui. O único ponto que ela corta é esse, na direção do ponto A. Como é que eu faço para essa reta secante virar reta tangente? É isso que a gente vai fazer. Geometricamente, é fácil responder isso aqui, é só dizer o seguinte, geometriamente, se você reta assim, é só você fazer uma rotação nela aqui, mantendo ela fixa nesse ponto, rotaciona até ela virar tangente. Só que se eu fizer isso aqui, quando eu estava cortando nesse ponto, quando eu começo a rotacionar, ela vai cortar depois aqui, depois aqui, depois aqui, aí eu vou rotacionando. Então, se eu fosse querer transformar essa reta secante em reta tangente, eu teria que rotacionar isso aqui, eu teria que fazer com que esse ponto andasse. Porque se eu pegar a próxima bem aqui, o ponto já vai para cá. Se eu pegar a próxima mais aqui, o ponto já vai para cá. E cada vez que eu me aproximar mais de quem? Do A. Só que, quando que vai virar a reta tangente, só vai virar a reta tangente no momento em que eu me aproximasse do A. Isso está parecendo o quê? Límite? Não é? Eu não estou fazendo uma convergência? Mas por quê? Do que tem a ver? Eu teria que me aproximar dessa reta tangente por que eu tenho que transformar reta secante e reta tangente? Porque a definição de derivado é encontrar. Por isso que eu falei, a gente precisa relembrar alguns conceitos de ensino médio. Não esquece dessa informação que a gente está tratando aqui. Só abrindo um parênteses. Lembra que uma reta é uma função afim. Toda função afim, o gráfico é uma reta. Ou se é uma reta lá, eu falo uma reta no sentido de uma reta no plano cartesiano. Se tem uma reta no plano cartesiano, essa reta tem uma função do primeiro grau associada. E uma função do primeiro grau, ela sempre é escrita da forma Y igual a AX mais B. Não é assim? É a função do primeiro grau. Só afim. Esse camarada aqui tem um nome. E esse cara aqui também. Alguém lembra? Qual o nome desse A aqui? Numa reta, esse cara é chamado de coeficiente angular. E esse cara é coeficiente linear. Assino médio. Relebra. E se não relembra, anota lá nas anotações. Opa, esse cara é primeiro. Então tu pega uma reta Y igual a 2X mais 1. Esse cara é coeficiente angular. Esse cara é coeficiente linear. informação importante isso aqui. Porque se eu estou trabalhando com reta, qualquer reta que você pega, tanto a reta secante quanto a reta tangente, existe o coeficiente angular. E agora eu vou dizer a definição, uma das, uma das, melhor dizendo, porque às vezes você pode definir de mais de uma forma, mas uma das definições de derivada, a derivada no ponto vai ser exatamente o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Olha o que eu estou dizendo. Por que eu estou me preocupando com essa reta tangente? Porque a derivada no ponto A, o que é que é derivada no ponto A? Vai ser exatamente o valor do coeficiente angular dessa reta aqui, da reta tangente. Vai ter uma reta passando por um ponto aqui só, nesse ponto A. Então, o coeficiente angular nessa reta, se essa reta for Y igual a 3X mais 1, se eu disser assim, a reta tangente passando aqui é a reta 3X menos, menos 3X mais 1, vamos supor que seja essa. Então, eu diria que a derivada no ponto A é o menos 5. Porque, o que eu estou falando é que a derivada no ponto A é igual ao coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Está gravado. A gente vai escrever depois. só que para encontrar o coeficiente angular, para encontrar, é até, não é até legal usar esse A, parece que esse A aqui é esse mesmo A, mas é só para relembrar que lá na definição, nas funções afim, esse primeiro a gente chama de A aqui, mas ele é o coeficiente angular. Então, porque então eu tenho que envolver a reta secante, que eu estou dizendo que a derivada envolve só a reta tangente. Porque para me controlar o coeficiente angular dessa reta tangente, eu posso fazer envolvendo a reta secante através desse limite aqui. Como o fato é isso? É muito simples. vamos chamar esse cara aqui, tem várias formas de fazer, eu queria ver um jeito mais, vamos fazer assim mesmo. já que esse cara aqui, ele não vai estar aqui se aproximando do A, como eu falei, para poder a reta secante virar a reta da gente, então vamos chamar esse cara de X porque ele vai variar. Vamos chamar ele de X. Aqui eu olho a X1, depois a X2, X3, mas ele vai se aproximando. A ideia é fazer com que X se aproxime de A. Se esse cara aqui é X, então lá em cima esse cara aqui vai ser quem? Y, que a gente chama de quê também? F de X. A imagem de X. Olha aqui, esse desenho aqui. O que é isso aqui? É um triângulo? É um triângulo? Rectângulo? Essa base aqui, desse triângulo, bem aqui, essa base aqui, vale quanto? qual é esse tamanho aqui? X menos A. Muito bem. Imagina que se isso aqui fosse 2, se isso fosse 4, você ia dizer, ah, isso aqui vale 2. Ou se isso aqui fosse 5, ah, isso aqui vale 3. Esse tamanho vale 3. Isso aqui é 2, isso aqui é 5, então esse meio aqui é 3, porque na verdade é a subtração do maior pelo menor. não é? Então, quer dizer o seguinte, ó, que o tamanho dessa base aqui é X menos A. Usa a mesma ideia para fazer o tamanho dessa altura do triângulo. altura do triângulo, se isso aqui é F de A, se esse aqui é F de X. Esse aqui é F. Certo? 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 Está lá? Estou pensando aqui. Daí, é o seguinte, é o seguinte, você sabe por que aquele cara lá que está com a equação da reta é chamado de coeficiente angular? Quando tu pega uma reta assim, AX mais B, ou qualquer exemplo aqui, A3X mais 1, porque esse 3 é chamado de coeficiente angular. Ele tem justamente a ver com isso. Esse cara, ele tem totalmente a ver com o ângulo da reta. E é tão interessante quando tu trabalha graças a difusões do primeiro grau, que se tu pegar várias funções de 3X mais 1, 3X mais 2, 3X mais 3, 3X mais 4, 3X mais 5, porque eu não estou montando coeficiente angular, tempo é 3, se eu pegar 3X mais 1, 3X mais 2, eu poderia pegar um programa agora de fazer o gráfico de funções. se tu pegar, por exemplo, a função assim, só pegar um exemplo, pegar a função X mais 1, a função X mais 1, ela vai estar aqui, bem aqui, passando no menos 1, passando no menos 1. agora se tu pegar a função Y igual a X mais 2, a função, ela vai estar bem aqui, assim. Quanto ele faz, qual o ângulo que ele faz com o eixo X aqui? É um valor. Até então, não sei quanto é, eu poderia calcular, mas é fácil calcular isso aqui. Se isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, esse tamanho não vale 1? tamanho, vale 1. Isso aqui não vale 1? Isso aqui não é um ângulo então triângulo retângulo? Esses dois lados são iguais, então qual tem esse ângulo aqui? 45. Ok, 45 mais 45, 90 mais 95. Quanto é esse ângulo aqui? 45 também. Esse aqui está no menos 2, vale 2, que vale 2 também. Qual é? O que é igual entre esses dois? O que é igual aqui? coeficiente angular. Coeficiente angular vale quanto aqui? Não, coeficiente angular é quem está na frente do X. Vale 1. E aqui? 1. Essas duas retas coeficiente angular valem 1. Ou seja, quando elas têm o mesmo coeficiente angular, elas têm o mesmo ângulo com o eixo X, foi o que ele estava falando. E por que 1? E por que? Qual é a relação entre o 1 e o 45 graus? Vamos ver. Ok? Tangente e 45 graus é igual a 1. Isso não é coincidência, isso é propriedade. Por isso que o nome é coeficiente angular, porque ele tem a ver com o ângulo e muito mais que isso, ele tem a ver com a tangente. Qualquer reta que tu pegue no plano cartesiano, o coeficiente angular é a tangente daquele ângulo. Se eu estou em busca do coeficiente angular dessa reta, então eu estou em busca da tangente do ângulo formado com o eixo X. Só que aqui, a minha reta é essa aqui, não é? Se o eixo que está aqui embaixo é esse ângulo e eu desenhei esse triângulo bem aqui, é o mesmo ângulo que eu formo aqui. Por isso que eu marquei esse ângulo aqui. porque é ele que vai ser importante para mim. Porque é ele que eu vou em busca da tangente. Porque é o quanto qual é o coeficiente angular tem a ver com o ângulo formado com o eixo X. E mais que isso, tem a ver com a tangente desse ângulo. A tangente do ângulo formado com o eixo X define o coeficiente angular. E o coeficiente angular da reta tangente é a derivada. Por isso que tem, por isso que eu falei, é meio pesado a gente colocar aqui, carrega muita informação de coisas que a gente tinha feito no Instituto Médico. Vamos chamar esse ângulo aqui de que? Hã? Alguém falou teta. Normalmente, ângulo se usa letras gregas. Beta, alfa, beta. Teta é tipo um O, mesmo coisa que é o O, o 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 que é o O, eu poderia me perguntar para vocês quanto é a tangente de teta. Quanto é a tangente de teta? Tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, porque é a mesma definição de centro sobre o cosseno. Cateto oposto é esse valor lá de cima, F de A menos F de X, dividido pelo de baixo, X menos A. esse cara aqui, o valor disso aqui, isso aqui é exatamente o quê? O coeficiente angular da reta, que reta é essa que eu estava calculando? Reta secante. Lembra que é da reta secante. Eu falei que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Como é que eu faço para que essa reta secante vire a reta tangente? Eu tenho que fazer X se aproximar de A. isso aqui quando é a derivada ainda, o que não é o coeficiente da reta secante. Mas para virar a derivada tem que envolver um limite. Eu tenho que fazer essa reta aqui rotacionar, X tende a A. E aí a reta secante vai virar a reta. E aquele coeficiente angular lá precisa ter um limite nele para poder virar o coeficiente angular da reta. Porque eu estou falando para você e repito, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente no ponto. A derivada no ponto A. Cada ponto eu vou fazer isso. Esse co... Esse co... Esse co... Esse... Desculpa. Esse co-ciente porque divisão também fala que é um co-ciente. Esse co-ciente aqui tem um nome para ele. Ele é chamado de co-ciente de Newton. Porque foi Newton que foi o que ensinou a matemática trabalhar a questão do derivado. Formalizar a teoria, vamos dizer assim, né? Sabe, só o primeiro, mas... Esse co-ciente de Newton vai formar a definição de derivado. Mas como? Primeiro que tem um detalhe aqui. Tem um detalhe aqui nessa questão, nessa conta aqui, só para vocês perceberam o seguinte. Eu poderia escrever essa mesma conta assim, ó. Por que eu fiz isso aqui? Eu botei um menos. O F está o quê? O F? Negativo. E o F de X está negativo. E o F de A? Positivo. Eu troquei a ordem disso aqui e botei o F positivo. O F de X está positivo. O F de A está negativo, só que tem o menos aqui fora. Então, eu não estou alterando a conta. Porque se eu botar esse menos com o mais, vai dar o quê no F de X? Menos. Menos com menos? Mais. Então, eu não estou alterando aqui. Por que eu estou escrevendo de outra forma? É só para vocês perceberem essa questão do F de X menos F de A sobre X menos A. Por que tem esse negativo para esse exemplo? Tem a ver com aquele detalhe seguinte, meu desenho aqui de propósito. Todos os livros só gostam de fazer o positivo. Só pegam os casos positivos, porque a curva está assim e a reta sequente está assim. Crescente. E a meu desenho a reta é decrescente. Todos os livros vão pegar bonitinho aqui a X aqui é A. Aí vai dar bonitinho lá o coeficiente o F de X menos F de A sobre X menos A sem esse menos lá de fora. Porque só pega o desenho desse jeito. Mas não tem problema nenhum desse jeito também. Aí quando tem um exemplo que é negativo acaba tendo igual em várias confusões. Primeiro que toda vez que a reta é decrescente, o coeficiente angular da reta é negativo. E quando a reta é crescente, o coeficiente angular é positivo. então por isso que eu quando peguei aquela X mais 1 X mais 2 então cresce X mais 3 se eu pegasse menos X mais 1 menos X mais 2 decrescente. Coeficiente angular negativa. Então ela decresce. E como é meu caso aqui. Por isso que tem esse menos aqui fora. Mas se fosse desse forma não teria o menos. porque ele só altera um, né? Tu escolhe ou alterar só de cima ou só de baixo. Eu deixo de propriedade de fração mesmo. Como ele está aqui em cima obviamente eu altero de cima mas se quiser se botar ali para baixo ele pode trocar mas ele só troca o só troca um não troca os dois. Então o seguinte vamos para a definição formal agora. A definição aí eu vou escrever algumas coisas para poder a gente finalizar. Essa é de finalizar a definição em derivada. Vou pegar aqui a luz está pegando só aqui. Vocês copiaram? Tá? Tem alguém copiando aí? Não? Então vamos lá vamos comprimir algumas coisas e finalizar a definição. Tangente de teta nesse meu contexto aí continuando o texto né? Embaixo é o coeficiente angular da vamos colocar aqui uma ferite primeira informação da reta secante da reta secante segunda informação a derivada da F no ponto A isso que é a definição já a derivada da F no ponto A A é o coeficiente angular da reta da reta tangente a curva lá a F de x no ponto que eu estou trabalhando no caso é o ponto A essa definição do sentido por exemplo agora a gente vai ver a definição matematicamente qual vai ser a implicação disso aqui usando também isso aqui de cima então a derivada da F no ponto A é o coeficiente angular da reta tangente mas a reta tangente logicamente com uma curva ela tem várias retas tangentes ela tem um retagente aqui um retagente aqui outro aqui mas ela tem que ser exatamente lá no ponto A a reta tangente no ponto A o coeficiente dela determina a derivada então quer dizer que essa outra reta tangente o coeficiente dela é derivada de outro cara essa outra reta tangente o coeficiente dela é derivada do outro cara o ponto que ela está encostando ela vai ser a derivada por isso que a gente fala que a derivada não é pontual você define ela ponto a ponto só que depois você consegue definir ela de forma geral todos os pontos vai ter um padrão então todos os pontos vão ter uma derivada geral escreveram aqui o primeiro alguém está copiando aqui o primeiro aí? não né? não, deixa eu botar aqui embaixo pronto só que a tangente de teta ou ela é f de x menos f de a sobre x menos a quando é crescente ou tangente de teta é igual a menos isso f de x menos f de a sobre x menos a aqui é o caso que a gente falou é crescente a gente do teta aqui onde teta lembra que teta é o ângulo da reta secante com o eixo x com o eixo x só para deixar claro o que é esse teto agora a gente aqui está aqui está o a aqui está o x a reta que está secante aqui se eu faço esse x estender a a reta secante vira reta tangente e o coeficiente dela é o mesmo valor só que agora tem que ser um limite porque aí você está fazendo x se aproximar de a e aí que é a nossa derivada a derivada no ponto a é exatamente o limite disso aqui quando se estende a a o limite daquele valor ali agora que eu vou escrever só o limite Eita, copia de mim. Eita, copia de mim. Vocês anotaram. Então, a conclusão é... Posso, então, de fato, dizer a definição... Chamar de definição 1. Quando você... Dado para você uma função f de x... Uma função f de x... Vê que você vai ser dado. Dado uma função f de x, a função vai ser dada. Ah, vou dar para você... Pega a função x². Pega a função x³. Ou seja, você vai ter a f de x. Dada essa função... A derivada de f no ponto A... É. Dois pontos. Como é que estão aqui? Simbologia. Primeira simbologia da aula aqui de hoje. A gente vai chamar... A derivada no ponto A... De f' de A. Isso é simbologia. Toda vez que você vê essa linha ali na f... Significa A... Você vai ler isso aqui como? Isso aqui, ó. Olhou para a simbologia. Você vai ler isso como? Derivada da f no ponto A. Se eu der, você é f' de B. Vai lá, coro agora. No ponto B. Tá? Então, toda vez que você vê essa f' significa... Derivada. Então, a definição formal agora, matemática, é essa. A f' de A... Ou seja, a derivada da f no ponto A... É o limite daquele quociente lá... Que chama quociente de Newton. De f' de x menos f' de A... Sob x menos A... Quando quem? X tende para onde? Quando x tende para A. Essa é a definição formal de derivada. Calcular o limite desse quociente aí, que é chamado de quociente de Newton. Se eu tivesse jogado só para fazer isso aqui, você só engolir com ela e faz. E agora, aprender a usar. Mas vocês sabem que eu lembro de onde veio isso aqui agora. Né? Na prova, o que eu vou cobrar? Justamente. Eu vou cobrar o que a gente vai fazer agora. Pega uma função... E eu peço para calcular a derivada no ponto por definição. Eu vou dar x². F de x igual a x². Calcule f' de 1 por definição. Calcule f' de 0 por definição. Calcule f' de menos 3 por definição. Ou seja, eu vou dar uma função. E você vai calcular a derivada naquele ponto, que eu der também. O ponto, esse a também vai ser dado, esse a. O a é tanto. E aí você vai calcular o f' daquele ponto. Mas depois a gente vai aprender que a gente tem a definição 2 de derivada, que é quando a gente vai calcular... A gente vai depois generalizar esse a. Se eu quiser a derivada num ponto qualquer, em vez de ser um a específico. Eu não quero a derivada no 1 e nem no 2. Eu quero a derivada no x. Eu quero a derivada geral. Aí a gente vai fazer a definição 2. É para a derivada geral. Na hora da prova, pode ser que peça num ponto, ou peça a de geral, por definição. Ou possa pedir as duas. Você tem que saber, né? Treinar tudo para, na hora da prova, saber e responder. Se for no ponto ou se for a geral. Por definição. Vamos lá para o exemplo. Aí vamos, no exemplo, usar e aplicar essa definição 1 aí. Tranquilo, Té? De novo. Vai estar? Era bom, tá, né? Às vezes eu falo que não vai ter nada, mas vai ter nada não. Não vai ter nada de fórmula de... Então, vamos lá. Exemplo 1. Sendo a função x² Calcule f' de 3 por definição. Eu nem precisava colocar a palavra por definição porque a gente não está se calculando por definição até agora. Mas na hora da prova, como já vai ter aprendido as duas formas, eu vou botar aqui só para vocês irem se habituando. Ah, pessoal, eu sei calcular isso aqui direto. Isso aqui é 6 a resposta. Porque aqui x² é 2x vezes 2 vezes 3 dá 6. Respondi na prova direto. Depois de aprender as propriedades. Sendo que dizia por definição. Aí eu vou dar para você a derivada de 1. Zero. Não pode responder direto se está dizendo por definição. Só pode responder com suas propriedades se não tiver essa palavra aqui, tá? Sendo bem claro. Como eu estou falando, a gente vai aprender quando a derivada de 1, de 2, de 3, quando a derivada de x, quando a derivada de x², quando a derivada de x³, sem precisar do que a gente está usando propriedades. Tá? A gente vai. Porque eu sei entender piASSas porque vocês não entenderam, né? Porque a derivada de um número, a gente vai aprender que a derivada de 1 é zero. A derivada de 2 é zero. A derivada de 3 é zero. A derivada de 10 é zero. A derivada de uma constante é zero. Isso daí é uma das propriedades que a gente vai aprender. Toda vez que aparecer lá 1, derivou de 1, zero. Apareceu 10, zero. por isso que tire 10 e não a derivada de 10 na prova e aí, como é que faz isso aí? tá aqui, ó por definição vou usar a definição a definição diz o seguinte vou até anotar de novo a definição f linha de a, bora ver se eles decoraram só olhando pra você limite f de 5 f de a sobre x menos a quando se estende a pronto é isso quem é o meu exemplo? f linha de 3 por isso que eu falei, às vezes é uma confusão se não gosta de a, né o a, nesse caso da definição é o ponto da derivada f linha de a, e quem tá no dentro do f linha? 3 não é aquele a no contexto de função quadrática ou função afim, não esse a aqui às vezes tem essa confusão mesmo é normal ter agora, né na prova f linha de 3 quanto é o a então? 3 esse é o cara que tá em busca então aqui onde tem a tu bota 3 só pra ficar bem passo a passo bom, então f linha de 3 por definição é isso aqui é limite de f de x menos f de 3 sobre x menos 3 quanto x tende a 3 isso aqui virou questão da prova de isso aqui, ó prova de segunda-feira só que não, ainda não vai estar assim não é mentira não vai estar assim não vai estar no próximo passo vamos lá quem é esse cara aqui? quem é f de x? olha pro teu exemplo olha pro meu enunciado f de x é x ao quadrado então pega esse f de x e substitui pelo que ele é tá bem claro no exemplo repete tudo aqui, ó bem passo a passo poderia fazer aqui pro lado também aqui igual e continuar mas fazer pra baixo é melhor aqui f de x é igual a x ao quadrado menos quem é f de 3? f de 3 não não é dado pra você de graça coitado isso aqui tem linha aqui então não é derivado eu tô só perguntando quanto é a imagem do 3? nem lá na prova vai ter quando eu falo quanto é o f de 3 lá no gráfico? a gente vai ver lá a imagem do 3 lá no gráfico só que quando eu falo assim ao gráfico também é muito simples f de 3 é só pegar o x igual a 3 e substituir na função f porque isso não é derivado só é a imagem da função f quanto é a função f? vamos fazer isso aqui separado pega um quadradinho aqui em cá eu não tenho muito isso, né? quer fazer uma conta separada lá pega um quadradinho tu sabe que f de x é igual a quanto é f de x? ó x ao quadrado então quando eu me pergunto quanto é f de 3? eu só tô me perguntando quanto é a imagem do 3? ou seja, substituir no x igual a 3 na função a mesma coisa se fosse f de 2 ela substituir x por 2 se fosse f de menos 1 eu substituir x por menos 1 então é só substituir aqui na regra se a regra fosse x quadrado mais x mais 1 mais 2, sei lá eu ia pegar onde tem x e substituir 3 independente da regra tu vai substituir lá no x o valor que tá pedido repetir toda a função só que no x substituir o valor que tá pedindo a regra era só x ao quadrado 3 ao quadrado é quanto? 9 então quanto é f de 3? 9 agora sim x menos 3 não pode fazer nada até então agora sim isso aqui é uma questão de prova mas tá muito fácil mas isso aqui ó questão da prova 1 de segunda-feira limite de x quadrado menos 9 sobre x menos 3 sobre x menos 3 você que era pra tu fazer já dinheiro fechado limite diferença de quadrado acho que se duvidar até resolvi isso aqui então ó ficou fácil agora eu vou poder resolver isso aqui com meus conhecimentos do primeiro conteúdo do dia de início você calcou e vai progredindo e tu vai passado conhecendo teu futuro tu vai usar tudo que tu viu do passado pra responder depois no meio das contas de derivada e a mesma coisa integral integral quando eu resolver integral no meio das contas vou usar muita derivada então responde isso aqui só é usar a propriedade de limite diferença de quadrado por que tem que usar a diferença de quadrado? porque não dá pra substituir direto né? se eu substituir x por 3 3 menos 3 vai dar 0 em baixo então não dá pra substituir direto diferença de quadrados em cima quem faz lá naquela equação lá ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a mais b vezes a menos b ó olha aí ó essa questão aqui serve como revisão do conteúdo da prova de seguida quem faz o papel de a aqui nesse caso? x e quem faz o papel de b? opa 3 lembra que o b é a base do quadrado como tá 9 9 é 3 ao quadrado então o b é 3 o a é x o b é 3 então você vai pegar a é x b é 3 a é x b é 3 você vai fazer isso trocar com respectivo a e b então fica a mais b a menos b respectivos a e b embaixo só repete tem que fazer não dá pra fazer a evidência então não dá pra fazer nada e agora cancela mesmo cara estando embaixo sobrou apenas o quanto? x mais 3 e aí vai dar pra subir direto? quando cancela agora? cancelando dá né? copie aí aqui em cima aqui alguém estava só prestando atenção copie aí e agora vou fazer aqui em cima a resposta final e aí já terminou a questão é só aplicar o limite somar 3 mais 3 isso aí tá bom derivada no ponto 3 é sim aí vou pegar aqui em cima agora vai descarregar tem meia hora esqueci meu carregador já que tá fácil aí derivada eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa assim qual é o melhor conteúdo de cálculo 1 derivado acho que ia ganhar com esse tempo então gosta muito de derivado geral e olha que vocês estão vendo aqui só a definição depois com as propriedades vamos finalizar aqui em cima então continuando a conta aqui fd3 vai ser igual a limite de x mais 3 apenas quanto x te de a 3 depois do cancelamento em seguida você vem e substitui agora onde tem x coloca 3 e aí não vai ter mais problema não substitui então 3 mais 3 é igual a 6 então esse é o coeficiente angular da reta tangente da função x quadrada no ponto igual a 3 é 6 ou seja a derivada é fn de 3 igual a 6 foi o que eu pediu né pediu apenas aí falcule a filha de 3 fn de 3 deu 6 para a função x quadrada o que 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 o é como exercício calcule por definição letra A F' de 2 quando a função F' de x é igual a x³ letra B calcule F' de 0 quando a função é x menos 1 todas são por definição calcule F' de menos 2 quando F' de x igual a 3x² calcule F' de 3 quando F' de x é igual a x² menos 2x mais 1 que o mais 1 e a a a a Obrigada. Um, por exemplo, dois que envolvem uma trigonométrica. Menos dois. Um, por exemplo, dois que envolvem uma trigonométrica. Não pode vacilar. Porque é importante também a gente chegar nas aplicações de uma forma bem mais forte. Com tempo razoável para a gente ver as aplicações. Normalmente, às vezes só tem tempo de ver as propriedades. As propriedades depois de pouca aplicação, porque já está o prazo da prova. E aí também não dá para estender, porque já tem integral depois. Mas a ideia é a gente chegar em aplicações. Como usar isso aí? Porque vocês perguntam na vida, né? Mesmo para mim, perguntam bastante. Quando eu vou usar isso na minha vida? Matemática. Acho que essa é a top 3. Os três perguntas mais feitas para os alunos nessa minha vida de aula. Quando eu vou usar isso na minha vida? Então, é importante você saber como vai usar a derivada na engenharia de Minas. Que é o que eu vou dizer. E de forma geral, e nas engenharias. Porque, como eu falei, uma das aplicações de derivada é encontrar a taxa de variação. E quantas coisas a gente trabalha com variação que pode justamente ter uma função envolvendo ela. E a gente, em busca da taxa, saber o quanto ela varia. E outra aplicação bem forte de derivada é que, como está envolvendo taxa de variação, a gente vai poder se perguntar sobre questões de máximos e mínimos. Eu imagino saber, numa situação que está na empresa, que precisa maximizar o lucro, minimizar a despesa. Dá para fazer isso usando derivada. Então, é essencial. Vamos chegar nas aplicações ainda, bem inteiro ainda, com o tempo. Pelo menos umas duas, três aulas. E vai ter uma questão, a ideia é ter uma questão na prova lá, bem assim. Eu gosto de ter pelo menos uma questão de aplicação que coloque contextualização de uma mineradora, algo assim, para vocês irem vendo aos poucos como é utilizada a derivada. A derivada tem, cara, por dizer que tem centenas de milhares de aplicações. Então, se um dia você for em busca de ir para uma especialização, mestrado, uma pós-graduação, que está envolvendo mais essa parte de otimização, essa parte de aplicação mesmo. Então, você tem muitos problemas, artigos que você pode escrever que estão usando derivada. Assim como também integrais. O Alain, o professor Alain, a pessoa que está afastada. Ele é engenheiro de Minas, ele deu aula até para a turma, eu acho. Chegou a dar para... Não, não, já tinha sido apontado. Mas ele está para voltar aí, talvez até o terceiro ou quarto período. Vocês aqui já estavam... Ele está fazendo doutorado. Ele se afastou do doutorado. O doutorado dele é... Até me esqueci, é um dia, rapaz. Tem São Paulo, sim. Mas, enfim. Mas a área dele de atuação da agiria de Minas, ele trabalha numa parte de... Que usa muitos softwares para resolver lá esse tratamento. Mas, dentro do softwares, pura derivada, sabe? Pura derivada. Toda... Olá, bom dia. Toda aplicação que está ali, a estrutura do softwares para responder as situações. Aí eu conversei com ele sobre esses problemas da pancária. Isso aí tudo é derivada. Mas, claro, ter o soft é muito bom, né? Facilita muito a vida. Mas tem que saber o que vem. Algum engenhecimento tem que fazer o soft também, né? Se ele souber o derivado... Por aí você já entende por que é importante ter cálculo, né? Pulando a matriz básica do que isso... O que eles fazem depois, né? Exemplo 2. Eu vou dar a função... Eu vou pedir para calcular a derivada no ponto zero. Por definição. Claro, né? Só tem essa forma agora. Por definição. De novo. Eu vou escrever a definição. Vamos lá, se você já decorar. Como é que é a definição geral? F' de A... F' de A... Limite... F de X... Menos F de A... Sobre X menos A... Quando X tende A. Aí. Vai escrevendo, escrevendo sempre no início para a gente decorar. A gente quer na pauta... Está na veia. Só que quem é o meu A na minha situação aqui, ó... Ele pede F' de zero. Então, sempre que estiver aqui dentro do F', esse é o A. O A é igual a zero. Então, começa a substituir isso daí, ó. Vem passo a passo. Onde tem A, eu vou botar zero. Só isso. Não faz nada ainda. Ok? Agora. Esses dois caras, que são sempre os caras que vai substituir pelo que eles são. São bem fáceis de encontrar ali. Então, vamos repetir aqui o resto. Falei que não dá para substituir X igual a zero direto. X menos zero é X. Se eu botar X igual a zero aqui, zero embaixo. Então, não dá para substituir direto. Mas quem é F de X? Olha para o enunciado. Quem é F de X? Seno de X. Então, vai vir aqui seno de X menos. Quem é F de zero? Veja. F de zero. Sem linha. Não tem linha. Então, não estou me tratando de derivado, não. Estou só me perguntando da função do ponto. É só pegar esse zero e substituir na F. Na F. Faz um quadradinho nessa conta aqui, ó. A F é seno de X. Ou seja, F se entra X, sai seno de X. E aí, está perguntando se entra zero. Sabe o quê? Seno de zero. E pela tabela, seno de zero é quanto? Era para estar um couro já. Seno de zero é? Zero. Então, F de zero deu zero. Então, isso aqui é zero. X menos zero é quanto? Não vai dizer que é zero. X menos zero? X, pessoal. Você está com X, né? Tão fácil que eu estou com medo, né? O sapato está errado, né? Bom. Só o X aqui. Aqui, como esse seno de X menos zero, é quanto? Seno de X. Então, vou repetir aqui. Bem passo a passo. Até para a colega ali entender. Ali, ó. Está no... Não, eu estou falando dessa. Passa a passo. Tendo de X, sob Fiz. Isso daqui eu tenho que estar. Limite fundamental da trigonometria. Tendo de X, sob Fiz, quando se entende a zero. Igual a bola. Olha. Para eu botar as portas aí. Isso daqui já era para estar no couro. Limite fundamental. Em seno de X, sob Fiz, o limite é igual a bola. Um. Quando o X tende a zero. Então, quer dizer que a derivada do ponto zero para essa função aqui, deu um. Isso é fazer a derivada para a definição. Encontrar esse limite. Em algum momento, depois de fazer a substituição, vira uma questão de limite só. Vai estar na prova, por exemplo. Que nem no primeiro exemplo. Depois que faz as trocas tudinho, vira uma questão que vocês já fizeram, ou já viram na primeira parte do curso. 3%. 3%. Já falta 13 minutos. 13 minutos. 23 minutos. Veja só. Como eu falei para vocês. A ideia de resolver por definição é uma questão só na prova. O resto todo vai ser com propriedade. Se for 5 questões, vai valer 2. 4 vai valer 2,5. Provavelmente derivado é 5 questões. Limite a 4, normalmente. Assim, falando no meu metodologia. Limite, às vezes, eu boto 4 questões e derivado é 5. Se tiver uma dessas de definição, vai ser 2 pontos que ela vai valer. É importantíssimo você fazer. Treinar 2 pontos é essencial. De 2, falta só 4 para chegar na média. Então, olha só. Só que aí, a gente vai aprender a partir de agora, já nos últimos sinais, que as funções elas vão ter propriedades. A derivada, ela vai ter um padrão para várias funções. E aí, a gente vai meio que entre aspas, decorar esse padrão para muitos casos e vai só usar. Só que depois, o que eu estou querendo dizer? Que vai ter funções básicas que tem que estar até o rol de derivação já decorado. Assim, derivada de 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai decorar porque a gente vai dizer porque dá tempo para a gente usar isso toda hora. Tudo vai decorar mesmo. E aí, eu vou também, vai ter então, vou dizer, vai ter funções que eu vou, tipo, tabelar, assim, essas funções, a derivada é tanto por causa disso, mas a gente não vai precisar saber explicar isso toda vez porque a derivada de 1 é 0. Não, vai só usar. Por que a derivada de 2 é 0? Só usar. Inclusive, vai ser a primeira, nessa tabela que eu vou fazer, a primeira é essa. Quando tiver um número derivando, apenas um número, uma função constante, ah, quanta derivada de 1? 0. Derivada de 2? 0. 3? 0. Essa é a primeira regra da nossa tabela. Então, toda vez que aparecer um número, quanta derivada de 1 milhão? 0. Quanta derivada de 5 milhões? Certo? Quanta derivada de menos 3? 0. Derivada de x? Aí já não está, né? x já não é o número sozinho, então não é 0. Aí eu vou ensinar em seguida. Quanta derivada de x? Aí, quanta derivada de x quadrado, de x ao cubo, de x a 4, de x a 5? É a segunda função da nossa tabela. E aí, toda vez que aparecer um só usar. A não ser que o exemplo diga, calcula a derivada por definição. Porque se tiver escrito por definição, tem que fazer isso. Se não tiver escrito, aí eu posso usar na tabelinha que a gente vai decorar. Só que vai ter um momento que não vai estar na tabela. Tipo, vou ensinar pra você quanto é a derivada do seno e eu vou ensinar quanto é a derivada do cosseno. Ah, derivada do seno é isso, derivada do cosseno é isso. Só que vai ter uma hora que vai aparecer a função seno vezes cosseno e não está na tabela. Ou seja, uma multiplicação de funções. Aí, o que eu vou ensinar pra vocês? Regras de derivação. Que é a seguinte, as regras vão se ensinar. Beleza, sem derivar cosseno, sem derivar cosseno porque está na tabela, vamos dizer assim. Já decorei cada uma delas. Mas e se as duas estiverem se multiplicando? Como é que se resolve? Aí, eu vou ensinar a regra de derivar uma função. Duas funções estão se multiplicando. Na verdade, quando a gente fala multiplicação, a gente fala produto. Então, eu vou ensinar uma regra para as funções que são produtos. A gente vai chamar de regra do produto. Ah, eu sei derivar ceno, eu sei derivar cosseno, mas como é que deriva o quociente pelas duas? Ceno está no quociente. A tangente, por exemplo. Pô, não sei derivar o quociente, então eu vou ensinar a regra do quociente. Isso, a gente vai chegar, a ideia do curso é essa. Primeiro, a gente aprende as definições, depois a gente aprende as derivadas básicas que você está no sangue já e em seguida a gente vai para as regras e depois vai para as aplicações. Aí, tipo, onde eu vou usar isso? Tá? E, como eu falei, todas elas, que é meio que tabeladas, derivadas, que você vai decorar no início mesmo, vou enumerar, de uma a dez, de uma, enumerar elas, todas elas têm uma explicação, logicamente. E aí, sempre eu vou dar uma explicação básica, talvez, outra a gente só vai lançar logo e usar, mas o que for necessário, como, por exemplo, a definição de derivada é essencial, como vocês viram. Eu fiz bem passo a passo. Vamos começar, então. Temos um tempinho, e já dá para a gente começar a falar das propriedades de derivada. Ou seja, vou começar a usar a derivada de uma forma mais direta, sem precisar toda vez fazer limite, 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 fazer por atenção. Primeiro caso, função constante. é esse número 1, 2, 3, essa tabelinha que eu estou falando. E aí, vocês vão usar ela. Depois a gente pode, claro que eu vou botar com o conteúdo, não precisa deixar espaço em 2, 3, não, escreve, depois a gente une no final, tudo só, de uma forma única. Função constante. que é uma função constante? É uma função que tem a f de x aqui, só que em seguida não vem o x na sua lei. Vem apenas uma constante. Por exemplo, f de x igual a 1. Aparece a variável x aqui? Não. Então, a derivada dessa função vai ser quanto? Essa é a primeira regra que vocês vão aprender. Derivada de uma constante vai ser 0. Por quê, professor? Fica como exercício fazer por definição. Exercício que seria o quê? Se eu tenho uma função f de x igual a 1, essa é a minha função, calcule f' de qualquer ponto aí. f' de 1. Então, eu vou ver que isso aqui vai dar 0. Calcule f' de 2. Isso aqui vai dar 0. Calcule f' de 3. Você vai ver que isso vai dar 0. Calcule f' de 4. Você vai ver que isso vai dar 0. Então, a gente disse que quando você tem uma f de x igual a 1, quando a gente coloca f' de x, a gente está dizendo que isso aqui é a derivada geral. Em qualquer ponto. Porque eu vou perceber que se for 1, vai dar 0. Se for 2, vai dar 0. Se for 3, vai dar 0. Se for 4, vai dar 0. Porque a f é constante. É muito fácil de fazer isso aí. Mas você pode fazer por definição. Limite, f de x menos f do ponto, sobre x menos o ponto. Você vai perceber que vai zerar. Vai simplesmente zerar. A gente diz que é derivada geral quando a gente tem, assim, em vez de ser f' f' de 1, ou f' de 2, ou f' de 3, f' de x. Então, para qualquer ponto que você pega, a f' vai dar 0. Se a função for f de x igual a 1. Mas isso não vale apenas para f. Qualquer função constante, f de x igual a 5. Quanto vai ser a derivada geral dessa função? 0. Eu posso explicar isso também usando os conceitos. Tem um monitor de cálculo que fez a seleção essa semana. Passou agora. Eu adicionei ele ontem. Ele vai começar a fazer os atendimentos já a partir de derivada. Ali, como ele entrou agora, finalizando o limite, vai que ele vai e os limites se envolvem também. Mas ele não vai... Eu tenho que tirar dúvidas de vocês dos limites. Mas a partir de derivada, agora ele vai poder fazer esse atendimento. Ah, é o Ericsson. Esse monitor, ele vai ajudar vocês. A partir de hoje, eu vou voltar lá no grupo o contato deles novo, só para ficar claro quem ele é. Podem entrar em contato com ele para tirar dúvidas. Claro que ele não vai ficar também respondendo todas as questões para vocês. Responde para mim. A ideia é você tirar dúvidas, realmente. Nem vocês fazem isso comigo também. Tipo, às vezes, a Amanda lá, as questões resolvidas. Às vezes, está certo, está uma olhada. Então, fiz até aqui, não estou sabendo continuar. Ah, não dá uma ideia e tudo mais. Então, a ideia do monitor é fazer esse atendimento. Aí, eu acho que a gente pode também fazer um horário de atendimento mesmo. Vai ficar aqui no canto com uma sala, com louça, e aí vocês podem vir naquele horário e tirar dúvidas. A gente vai fechar isso melhor conforme os horários de aula que vocês já têm. E aí, talvez, duas horas por semana ou duas vezes por semana, uma hora cada vez. Algo do tipo. Vocês podem ir presencialmente com ele também. Mas, a gente vai estar organizando agora o plano de trabalho. Aí, eu fiz uma pergunta para ele, é o seguinte. Por que a derivada de uma constante é zero? Eu me explique isso sem precisar fazer a conta formal. Fiz apenas as explicações. Eu já perguntei. E a resposta é muito simples. Porque, lembra que eu falei que a derivada pode ser com taxa de variação? E se uma função é constante, ela varia? Tá bom. A resposta é já concluída. porque a derivada é em descarregou. Vamos lá. O áudio vai ficar um pouco ruim agora porque a gente descarregou o seu áudio. A gente já vai finalizar. Então, como eu falei, como a derivada é a taxa de variação, você quer descobrir o quanto ela varia. Se eu encontrar a derivada, você quer saber o quanto ela varia. Mas a função é constante. Então, ela não varia. Ou seja, a derivada da taxa é zero. Porque você quer saber o quanto ela varia. Ela não varia nada. Se ela não varia nada, a derivada é zero. Então, está aí o porquê biometricamente falando. É uma forma mais que você pode explicar isso também através do limite dele. Da definição formal de derivada. Então, propriedade 1 que a gente vai utilizar. Eu vou chamar de pé aqui. A propriedade 1 é a derivada de uma constante é zero. zero. Então, a derivada é de uma constante entre zero. Quanto a derivada é de menos 1 sobre 2? Menos 1 sobre 2 é uma constante? Não tem x, não tem a variável. Então, a derivada é zero. Quanto a derivada de raiz de 5? raiz quadrada de 5? Zero. Quanto a derivada de raiz pública é de 2? Zero. Quanto a derivada de pi? Zero. Pi é uma constante também. Pi é a mesma outra coisa. É uma constante. Quanto a derivada de E? E? Lembra que eu falei antes de um número bem frio parecido com pi? Então, irracional e tal. Começou a ter a derivada de 1 sobre 1. O número E? O número de E é muito glória. Então, se você tem 1, nesse caso, também racional, é um número. A derivada de E é quanto? Zero. Não, não é funcionando. Agora, vocês vão ver que a derivada de E elevado a X é outra coisa. E já tem um X. E aí, vai ser importante a derivada de E elevado a X. Ela vai ser uma superdade. Então, a gente fica lá 4 ou 5. A derivada de E elevado a X. A derivada é a condição inicial. E ela vai ser inicial. Vai ser muito rápido. Mas, a propriedade não é essa. A derivada de uma constante sempre é zero. Independente de uma constante. Ok? Qualquer constante. A derivada de uma nota vai ser quanto? A derivada. Independente de uma constante de uma constante de uma constante A derivada é zero. A derivada é assim. Dez proxão. Dez. Dez. Oito milhares. Qualquer número. Segunda propriedade é a função identidade. Que é a derivada de um X. É isso que eu acho. Eu tenho que falar isso. Não se apegue à letra. Porque ele pensa que sempre é x, né? A derivada do x, eu vou dizer agora, a derivada do x é 1. Aí eu pergunto na prova, qual a derivada do y? Não sei. Qual a derivada de z? Não sei. Só sei a derivada do x, x é 1. Mas a ideia, pessoal, é que é a função identidade. O que é a função identidade? É a função que leva o elemento de z. f de x igual a z. A derivada geral dessa função vai ser sempre 1. Mas se a função está dizendo que f de z igual a z, tudo bem, a derivada também é 1. Se a dependência é f de triângulo igual a triângulo, então f linha de triângulo é igual a 1. porque a ideia é que o que é a função identidade? Ou seja, a derivada, se a função depende de x, a derivada de x é igual a 1. Tá? e x é igual a 1. Ah, é x quadrado, hein? Porque tem mais nada que eu. Mas o x não é 1, então fica uma quadrada de nada que eu. Inventa a regra aqui. Não, porque x é um quadrado, porque x é 1 que é um quadrado. Cuidado, hein? Isso aí é uma quadrada de nada. Isso aí é uma quadrada de nada. Lá está a cama, hein? Criam a regra para fazer a taxidade, né? Bom, aqui é a triângulo. É só para ter a ideia de função identidade. Dependente. E quando chegar no cálculo 2, que vocês todos vão fazer, né? Estou fazendo a mim? É. Não, vocês podem fazer, né? Não é 1. Deve se reprovar em cálculo 1, mas você vai fazer o cálculo 2. Mas, se é o cálculo 2, vai ter x e y. Tá como? E a derivada de x, é uma derivada de y também. Tem uma derivada de x, tem um somnológeno. Tem que ver se eu falo do outro somnológeno, né? Um leão de cada vez, hein? Um leão de cada vez. Daqui a dia ela falando, lembra-me de poucos, vai ter que ver o passar em cálculo. Vamos lá. Já sabemos que a derivada de um número qualquer é zero, a derivada de x, fazendo qualquer variável, se nós viermos. Beleza? Essa é a dificuldade de 2. Por que isso aqui, também, eu poderia fazer com o seu limite. É... Também posso julgar sujo, geometricamente. A sua identidade, ela vai dar 5 a 5. Aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 2, aqui é 2. Não é? Então, sempre que vai ter um diângulo, o nosso lado vai ter o... não é? Não, tem 3 tipos de triângulos, quando ele... é... que tem o triângulo. Ele pode ser isósceno, desequiláceo, desequiláceo, esses lados. Esse triângulo, ele é igual. Equiláceo, equiláceo, aqui não tem 3 lados iguais. Ele vai ter 2 lados iguais. Este lado aqui, que é 2, agora ele tem 2. Triângulo, exósceno. Isósceno. Então, tem 2 lados iguais. São os 3 lados diferentes. É estável. Tá? Como é 130 anos de isósceno, esse ângulo aqui vai ser sempre... 45 graus. Porque aqui é nó mínimo. Lembra que ação de 13 anos, quando ele perdeu em um diângulo, tem que ser 160. Isso aqui é 90, esses dois tem que dar valor também. Só que quando esses dois lados são iguais, depois esses dois também são iguais. Se é 90, esses dois homens, então ela tem que ser 45. Por que a derivada de x é 1? Porque a função de um distinto igual aqui, é essa reta. E eu falei que a derivada tem a ver com a... tangente desse cara. Porque é o qual... o... foi que tem circulada reta. Quando ela tem 45? 1. Eu queria explicar isso, então eu vou deixar paro aí, porque a derivada de x é 1. Porque... posso explicar assim. Então eu podia fazer com limites também, né? 2 segundos. Independente de que eu tenha variado. 2. Então eu vou deixar paro aí. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. Se não passar, se eu curte da 4, da 5, conta a derivada desses carros, né? Existe um padrão também, mas não me dá uma propriedade. Fazer aquela brincadeira que a gente tem no Facebook, né? O cara fala assim, se 1 vai para 3, se 2 vai para 6, se 3 vai para 5. Não tem esse negócio? Vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar duas derivadas para vocês, mas a gente consegue reduzir qual é a terceira. E agora a gente vai sair no quadrado. A derivada desse quadrado, vou dizer exatamente quanto é. É 2x. Se tu pegar só isso aqui, tu vai achar que a gente vai precisar o quadrado. É 3x, mas já é isso, né? Mas não é. É 4x mais 2x. É 3x do quadrado. Olha bem, hein? Quem já sabe derivar, né? Agora dá uma culpa aí. Vê se ficou o padrão aí. Quase. Olha o padrão ali. Tem a ver com a potência. 3x do quadrado. Tem a ver com a potência. Ah, mas já é 1x, falou. 4x do quadrado. Quanto é o grau aqui? Quant é o grau aqui? 1x. 1x. Não aparece em 1. De 2, virou grau 1. Veja aqui. 3x do quadrado, 2x. Então, se é 4, você vai gravar o 4. E outra coisa, esse 4 foi para frente. Esse 3 foi para frente. Então, a derivada aqui, primeiro, é 4 vira frente, e o que era 4 vira 3. Essa é a ideia. Qualquer potência existia. Qualquer potência existia. 5 elevado a 97. Até a galera sabe desde agora. A regra é... 5 elevado a 97, você está com ela? 97. 97 é uma vez. 5 elevado a... 96. Se quiser, eu... diminui um grau. O que a gente fala bem, nem lembro, que a derivada é tipo... A função é... A função é... É o café que tira lá, né? A frutinha mesmo. E a derivada já é o fogo. O que acontece? Há esse processo de diminuição de grau. Grau 2 ou grau 1? Grau 27 ou grau 26. O que vem separ com a địaacialidade? A mínima, a mínima, a fim de cada um. O que acontece? Se essa é essa, essa é a derivada. Pegadinha. X elevado a menos 2, quanto é a derivada? A ideia não é que o cara vai pra frente e subtrai o impoente. Pensa nisso. O cara vai pra frente e subtrai 1. 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 Menos 2. Tira a derivada quanto? A derivada. A derivada é a derivada. A derivada é a derivada. Lembre-se de estar tirando 1. O cara tá com 22 na conta. Tira mais uma derivada da sua conta. Vai depender os 2, quanto? 1, 2, 3. Porque ele tá subtraindo. Isso é pegadinha, né? Você acha que é menos 1 a 2 nessa hora. Menos 2 tira menos 1. Não se dá. Menos 3. Agora você não cai mais não, né? Que derivada é a derivada? Quanto é a derivada? Ela serveهم 6. Não se dá. Tem um Donc. Tira 9 e isso vem. Que derivada é a derivada? Não dá necessidade que a derivada se formasse a derivada. A novidade 3 pode ser reunida aqui, se tem uma função que tem x elevado a qualquer valor n, n é um número, a derivada dessa função vai ser o seguinte, esse número vai para a frente, que eu acho que é n, x elevado a n, esse n pode ser qualquer número real, x elevado a qualquer número real. Na outra aula a gente vai ver que se for x elevado a 1 sobre 2, pode fazer essa regra, porque o n é um número real, certo? Só para a gente fazer, a gente vai passar a parte, vai jogar o 1 sobre 2 na frente, vai ter que ficar 1 sobre 2 entre 1, vai ter tanto como se o 2 menos 1 é tanto. A gente vai ver que desde essa regra também vai nos ensinar os pósios da outra aula, vai resolver a questão como essa também. Ela diz, ah, essa aqui não sei resolver ainda, raiz, estado 5, porque essa daqui só está camuflada, mas na verdade é esse caso, a gente vai ver como, e sim, também. Tá? Só ainda essas três propriedades que já aprendeu a resolver infinitos tipos de funções, porque x elevado a qualquer coisa que ela sabe. Qualquer coisa não, Ricardo. x elevado a qualquer número. Eu sei resolver x elevado a x? Não, porque x elevado a x é x elevado a uma variável. Eu sei resolver x elevado a n, x elevado a um número, e tem que ser um número real, tá? Eu sei resolver x elevado a que é x elevado a uma variável, 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 que é x elevado a uma variável. Então, a ideia, a partir de agora, é vocês irem treinando essas propriedades, porque as outras que fundam a prova não vão ser com definição, vão ser usando as propriedades. Claro que o objetivo final, mesmo lá na prova, é vai chegar e eu quero pensar. Então, eu estava pensando assim, se oculto, né, de dois, se deslata mais, sempre que. E aí, também, por isso aqui. Só que eu preciso aprender a resolver isso aqui, preciso aprender essa, aprender essa, depois, porque aqui vai chegar na hora da prova, não dá pra ser o que não. E aí, você também, você também precisa aprender o que tem elevado a ser derivado, que tem a ser derivado a ser derivado a ser derivado. Então, a ideia lá atrás é você aprender a derivar qualquer tipo de função. A ideia do curso é essa. Qualquer função que você apresente pra você, você sabe derivar. bem que não seja estabilado, mas existem as regras, as propriedades que a gente tem ajudado a resolver de cada caso, né, pra depender como ele for. Mas, derivada é legal, derivada é, normalmente, a prova que tem mais notas altas, né, assim, altas entre altas. Eu quero dizer que, das três provas, é o que tem mais, é, tem o melhor desempenho, né, é isso que eu quero dizer. Mas, tem que treinar, né, tem que estar ali praticando e exercício assim, assim, isso aí. Ó, já que eu passei exercício só de definição, ainda não vou passar exercício de propriedade, só de outra aula, porque eu preciso apresentar mais, tem que fazer um exercício mais, 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 mais completo de zonas de propriedade, mais fácil. Dúvidas? Então, eu vou botar no grupo o link da, que é da aula de gráfico, que eu já tenho lá no canal, para se realizar limites, e vou só fazer mais uma gravada, e só botar o link, também, de uma, com propriedade de limite. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, dez e meia-dia, né? Chega em cedo, pra gente, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova, tá bom? Então, dez horas, vai estar, até meio-dia, lá na ponte. E aí, seguindo a feira-prova. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto